Nós tivemos um surto, uma explosão de escorpiões e eu vou falar com o Torres que está aqui porque é a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto muito se falou sobre veneno para escorpião métodos para acabar com escorpiões mas eu repito, Madalena, não existe veneno para escorpião quem joga veneno no escorpião está errado e parece que nós temos um problema em uma creche aqui em Araraquara Torres, esse problema com escorpião, definitivamente, não existe um veneno o veneno faz esse escorpião escapar, fugir, sair da toque, é isso? Eu gostaria de informar a população que se hoje houvesse uma guerra nuclear sobrariam escorpiões e baratas os escorpiões são resistentes à irradiação atômica se você colocá-lo em bomba de cobalto e ligar essa bomba, ele sai vivo ele é um artrópode ou seja, ele não teve notocorda, cordão umberical quando era feto portanto, ele não tem esqueleto interno ele tem exoesqueleto ele desidrata com facilidade frente ao calor daí, ele ser de hábito noturno quando você dedetiza, joga, por exemplo, um tipo de veneno seja lá qual for, você vai desalojar os escorpiões é a mesma coisa que, por exemplo, você joga um inseticida dentro de casa e você, por muitas vezes, não suporta você sai de lá Agora, vocês foram acionados nessa creche qual foi a orientação que vocês passaram para os funcionários dessa creche Bom, na realidade, quem está acompanhando todo esse episódio é o Marcelo Marcelo Castagena, ele é um biólogo e é um técnico nessa área aqui no Centro de Controle de Vetores e Fauna Cirantrópica mas com toda certeza as minhas palavras eu tenho certeza que são as dele limpeza adequação de ambiente vedação de frestas vedação de ralos colocação de rodinhos colocação de sifão em pias de forma correta porque, muitas vezes, você vê o sifão reto aí não é sifão o nome já está dizendo que é sifão portanto, ele tem que fazer a barriga para dentro ficar guardado água e o bicho não passar Obrigado pelas informações eu só vou aproveitar as informações e levar ao público conhecimento o telefone aqui, Madalena 3339-4441 3339-4441 é o Centro de Zonóvises mas a população tem que pedir para falar nos sinantrópicos o atendimento é feito das 7 da manhã até as 3 da tarde portanto, se você achou um escorpião na sua casa é importante avisar o pessoal aqui para eles fazerem um controle de como está essa situação aqui em Araraquara